10 anos da dupla Vitor e Malu. Comemoração aconteceu no Vila Dorana. Malu tá aqui, Vitor tá aqui também. Uma super festa. Não poderia ser diferente pra poder comemorar esses 10 anos. Malu, 10 anos. Quantas histórias, quantas emoções. Será que essa emoção o pessoal vai sentir lá em cima do palco hoje? Parabéns pra vocês aí por esses 10 anos. Obrigada. Eu tenho certeza que a galera vai sentir, porque o sentimento que a gente tem hoje é de gratidão. Enorme. E toda essa galera que tá aqui faz parte desse sonho com a gente e desses 10 anos, né? Eu tenho certeza que eles vão sentir junto com a gente. Vitor, muitos amigos presentes hoje, família, fãs, pessoas que estão descobrindo a dupla ainda. Uma noite de comemoração. É pra comemorar de verdade esses 10 anos, né? E faz tempo que Matão não tinha uma festa linda como essa. Faz tempo. Só no Vila Dorana acho que faz mais de 10 anos que não tem uma festa dessa. E 10 anos de Vitor e Malu a gente fez questão de trazer a nossa família, os amigos mais próximos, os antigos amigos também que a gente tem de coração. E a gente fez questão de chamar junto. Obrigado pela presença, Alex Gazzoni. O que que vem assim de flashback na cabeça sua, por exemplo? A minha muita gratidão, né? A gente teve muitos altos e baixos. Muito mais altos do que baixos, né? Mas muitos momentos marcantes pra nós. A gente já foi passado muito pra trás também, né? Em relação a shows e tudo mais. Mas ver a casa esgotar os convites com um dia antes do evento é uma satisfação enorme. Dentro da nossa cidade. Isso é, pra nós não tem explicação. É uma satisfação gigantesca. Dizem que santo da casa não faz milagre? Faz que... Chama a Vitor e Malu pra você ver. Malu, o show tem alguma novidade hoje? Algum momento especial? Ou vai ser um show que o pessoal já tá acostumado da dupla? Não, a gente alterou o show. Então, além de colocar músicas novas, que a galera tá curtindo bastante, a gente também colocou as nossas músicas autorais. E vai ter aí um flashback de músicas de 10 anos atrás com Vitor e Malu, hein? Normalmente as pessoas vão pras festas por causa da festa. Pra se divertir, pra encontrar os amigos. Ou até mesmo pra ver o que vai encontrar. Às vezes nem sabe o que vai acontecer na festa. Quando tem Vitor e Malu, as pessoas vão pra ver Vitor e Malu. É gratificante, né? Não, demais. Saber que as pessoas procuram o nosso show e que gostam, sentem energia com a gente, não tem preço. Não tem preço. Um ponto alto também de uma dupla, de quem canta, de quem tem essa arte, é ouvir as próprias músicas sendo cantadas por outras pessoas. E vocês têm várias músicas que vocês cantam aí, inclusive de autoria de vocês. Temos sim, temos músicas autorais, músicas que marcaram bastante Vitor e Malu, né? Uma delas é a saudade que a gente escreveu, exatamente 10 anos atrás, né? Eu perdi minha sobrinha, Malu perdeu o papai. E hoje também faz aniversário de partida do pai. Faz 12 anos que meu pai faleceu nesse... Detalhe, escolhemos a data, nós nem se dedicamos a isso. E também é aniversário da Thalice de Marília Mendonça hoje. Uma das pessoas que a gente é muito fã, a gente tem uma... Uma preço enorme, né? Uma preço enorme por ela. E temos um momento dentro do show que a gente faz uma homenagem pra ela em todos os shows. E hoje nós iríamos fazer, descobrimos hoje que é aniversário dela. É uma data muito especial. Hoje, então, muitas emoções vão rolar lá em cima no palco. A gente nem pode falar muito, senão a gente chora. Bom, vamos aproveitar, se puder, uma palhinha de alguma música que vocês queiram... Para o pessoal do Palavatão. Pode ser. Mas põe na conta do amor, oh, já que você não vai em nada e mesmo assim usou. Mas põe na conta do amor, oh, agora você me perdeu porque não deu valor. Se for a maté! Ah, se eu achasse o amor que posso me arraba demais. Ah, se eu achasse o beijo bem parecido vai ficar em paz. Eu até cacho uma noite rejeitada, mas a boca não dá ligada com fumaça e cachaça. Aí eu ligo pra você de madrugada Você já tem que tirar uma da minha cara Eu quero ouvir Eu não acho O que? Um cabelo batendo na bunda Um copo de um metro e sessenta Que dá uma treinzona e venda Um cabelo batendo na bunda Um copo de um metro e sessenta E eu preciso aprender a palma da rua Descer o gosto da sua Na hora como eu vim tu me achar atrás Eu vou chorindo, lufando no ovo Sempre é de me acostumar E a hora dos pedaços é que vai de novo Um cabelo batendo na bunda E a hora dos pedaços é que vai de novo E a hora dos pedaços é que vai de novo Eu quero ouvir a sessenta Vem! Se você quiser